Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Globo Esporte que já está na área e eu quero você comigo. Nós começamos com o remo que vem subindo de produção na Série C, sob o comando do técnico Rodrigo Santana. O ano de 2024 tem sido de muita movimentação no Baenão. Vários jogadores contratados, teve gente dispensada do elenco e trocas de comando. São três treinadores na temporada. O atual é esse cara aí, Rodrigo Santana, que vem fazendo um trabalho de resgate do remo nessa Série C. E ó, vem conseguindo. Recebeu o time na décima-sexta colocação e hoje está em décimo com 16 pontos. Se pegar o recorte das últimas seis rodadas disputadas, que é o período em que Rodrigo está no clube, o time azulino tem o terceiro melhor desempenho entre todas as equipes, abaixo apenas de São Bernardo e volta redonda, que estão dentro do G8. E o aproveitamento do treinador é de 66%, o mesmo da ferroviária em todo o campeonato até o momento, ocupando a quinta colocação. O último resultado positivo do Leão foi na segunda-feira, debaixo da forte neblina em Caxias do Sul. Vitória por 4 a 2 e com torcedores presentes, demonstrando confiança no trabalho que está sendo feito. A própria torcida que veio aqui, no frio, nos apoiou, empurrou a gente a ficar impressionado, admirado. Eles têm tudo para assistir o jogo da TV, não fizeram questão de pegar essa neblina, uma chuva bem fina, uma garoa. E, pô, impulsionando, foi uma noite para ficar guardada na minha memória, acredito, na memória de muitos torcedores e todos que estiveram aqui e presenciaram. O Remo ainda não entrou no G8, mas está bem próximo. Dois pontos é o que separa o time azulino da zona de classificação para o quadrangular do acesso. Isso faltando sete rodadas para o fim da primeira fase. A diretoria está trabalhando muito bem, a gente vê que o nosso staff, nossa comissão técnico, nosso departamento médico trabalha para deixar todos a ponto de bala. A gente precisa correr, se entregar, mostrar essa união, acreditar e até o final tudo é muito difícil para a gente. Na próxima segunda-feira, os azulinos encaram a Ferroviária Fora de Casa, que, apesar de ser de Araraquara, vai mandar o jogo no Maião, na cidade de Mirassol, interior paulista, já que a fonte luminosa passa por reforma. A Ferroviária é o único time ainda invicto na Série C, mas vai encarar um leão que está vivendo uma boa fase. A Ferroviária Fora de Casa, que, apesar de ser de Araraquara, 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 E aí